E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do MySummerK. Galera, a gente está aqui no segundo vídeo da nossa série, série nova que comecei. Pessoal, olha aqui, vocês podem ver quem viu o último vídeo, a bagunça que tinha ficado. Olha só galera, olha como é que está tudo arrumadinho aqui. Agora a gente está pronto para o apocalipse. Vamos começar algumas coisas aqui, vamos buscar lá o que o Ju... E no vídeo passado eu também falei galera, que eu não estava conseguindo ligar o barco, por algum motivo eu fui lá e consegui ligar. Eu não entendo o que pode ter acontecido com esse Ju aqui, né? Sei lá, o barco resolveu pegar agora. Então pessoal, seguinte, uma dica que eu dou para vocês aí, quando vocês estiverem acordando, estiver muito escuro, o que vocês fazem? Deixa aqui essa luz ligada, deixa essa luz aqui da cozinha ligada, porque não fica totalmente escura a casa, beleza? E está aqui o mapa, né? Eu acabei esquecendo de mostrar o mapa no vídeo passado, quando eu falei. Mas a gente fica aqui, ó, e a cidade fica aqui, beleza? Aí as fossas ficam espalhadas aí pelo mapa, e depois eu tenho que mostrar para vocês. Fazer um... editar um mapinha aí, mostrando a localização para vocês, né? Então galera, é o seguinte, vamos aproveitar, vamos na... vamos na cidade lá, vamos encher aqui o galão. E a gente vai na cidade daquele jeito que eu falei para vocês, hein? E a gente vai daquele jeito lá. Eita ferro, aí amassa o carro, mano. Aí não, pô. Essa moto, ela está... ela está possuída, cara. Eu tenho que deixar ela... Tenho que deixar ela longe das coisas, cara. Senão, algo ruim vai acontecer. Beleza, vamos lá. Vamos aqui ligar o negócio dela aqui. Ó, 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 pegou de primeira, hein? Bora lá, pessoal. Vamos de barco. Aí, como eu falei no vídeo passado, né? Seguindo aquela dica. A gente vai... Colocar ali a moto no barco. E a gente... Vamos passar ali no chalé. Depois a gente vai para a cidade. Eu vou ligar primeiro... Eu vou ligar primeiro o barco Sei lá, a última vez eu enchi o barco de coisa Depois eu tentei ligar e não deu certo Vamos ligar logo ele aqui Oh, mano, só porque eu estou gravando não vai Vamos lá, barquinho Ah, agora foi, nossa, que dificuldade, mano É sério assim, que tipo a pessoa desacredita, mano Cara, vocês estão vendo, né? Agora vocês estão vendo como é que Como é que está a situação aí Para não dizer que eu estou inventando caô Mas, cara, não era difícil se ligar nesse barco, não, mano Está mais difícil Vamos lá, aí tem que ativar isso aqui E vamos embora Se tiver muito difícil de virar, galera Pega a motinha na mão, mas qualquer coisa faz o que eu estou fazendo Coloca a moto mais próxima do motor Se tu colocar a moto aqui mais perto do motor Todas as coisas, o barco, ele... Ele vira até mais fácil Olha aí O problema é que ele está pesado Deixa eu parar aqui o barco Beleza Vou pegar aqui Agora vai Calma aí Ó Olha só É lento ainda, né? Mas está mais rápido Aí, galera, estamos chegando Estamos chegando aqui na cidade Eu vim aqui primeiro Mas o chalé fica naquela ilha ali, galera Estou bem naquela ilha Eu vim primeiro na cidade Que aí eu vou abastecer o barco E vou completar o tanque da moto também E encher o galão Vamos lá no Teimo lá Comprar os ingredientes também do que o Ju, né? Não posso esquecer É importante Aê, moleque Não foi uma perfeição Em estacionar barco não Mas... Tá bom Aê, mato Calma aí, mato É isso aí Vamos aqui ligar ela Vamos lá Ah, eu tinha esquecido Que é aquela Aquela patina aqui, ó Tomar cuidado, galera A motinha parece fraca, mas Dependendo do terreno Tu vai ver ela dar umas patinadas aí Vambora ali no Teimo Então, pessoal Isso que eu estou fazendo Você pode fazer já de início, tá? Pega o barco Enche de bugiganga E vem pra cá É a melhor coisa Inclusive, tá Opa Deixa eu Levantar aqui essa moto Desligar ela aqui, né, galera? Vamos aqui completar Bora completar aqui o coisa A impressão minha Eu estou escutando dois barcos Lá no lago Eu estou escutando como se fossem dois barcos Até onde eu sei Só tem um, né? Será que tem dois? Eu vou saber depois, né? Só depois que eu ver Que eu vou saber É... Bom, tá aqui O tanque tá cheio, né? O tanque aqui da moto, né? Agora vamos encher lá o galão, mano Eu nem sei se eu enchi esse galão, galera Ah, tudo é que eu não lembro Ah, enchi não Devo ter enchido em algum outro save Aí estou confundindo Pode encher o galão, né? Porque quando a gente terminar de montar o carro A gasolina é importante, né? Às vezes você vai lá testar o motor E não lembra que você Quando você esquece de colocar a gasolina Você acha que é algum problema Aí quando vai ver É porque você não colocou gasolina no motor Olha aí o... Oxê! Caraca, mano Olha aí, galera Tem passageiro aqui, mano Lembra que eu falei pra vocês no último vídeo Que tem passageiro? É uma senhora, mano Mulher? É uma senhora isso aqui? Caraca, parece uma senhora, não? Parece Vambora Juro que eu pensei que fosse uma senhora Será que ele para na estrada E pega esse personagem, hein? Se vocês souberem Deixem nos comentários aí Bom, galera O que é que eu vim fazer aqui, mano? Ah, vamos comprar Olha só Tá vendo o que eu falei pra vocês? Que o tema Ele tem que repor o estoque Olha, aqui não tem garrafas, né? Ah, sim Comprar aqui os ingredientes do Kuju, galera São... Seis açúcares Um, dois, três, quatro, cinco, seis E dois fermentos, tá? Tem gente que faz com fermento Mas aí é com você Aí é contigo Beleza Agora Vou colocar um aqui, né? De emergência Caso eu estiver passando de bobeira E precisar Esse aqui a gente vai lá Encher o barco Deixa eu ver aqui Se vai cair Se eu colocar aqui Vamos ver Coloca aqui um Acho que não vai cair não, hein? Coloca a sacola aqui Será que vai cair, galera? Isso aqui, mano? Façam suas apostas aí Veremos Ó Me parece firme É, eu esqueci de subir o pezinho Mas vai assim mesmo Bora levantar o pezinho, vai Deixar no canto aqui, galera Você tem que tomar cuidado com o maluco do Com o doido carro verde, tá? Aí, agora foi Tomar cuidado com o doido carro verde Porque ele passa aqui A toda velocidade Uh, mano Agora a motinha aqui não quer pegar É só ir na manha, galera Vamos na manha De boa Sem pressa Galão tá cheio Eu sei que tem mais coisas pra comprar, galera Mas eu pego depois Comprar correia, óleo, fluido, motor Tem que comprar tudo Mas vamos com calma É... Deixa eu pegar aqui o galão também E... Isso aqui é do barco, né? Beleza Deixa eu encher logo aqui o motor do barco Pra não acontecer um imprevisto aí no meio do oceano Digo No meio do lago, né? Ó lá Tava um pouquinho mais de meu tanque, né? Mas... Vamos completar, né? Vamos andar com o tanque cheio Que a gente fica mais despreocupado Beleza Aí eu vou jogar aquilo pra lá, né? Pra não somar peso aqui no barco E vamos pegar a motoca Eita Não, 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 não Nossa A motinha tá como se eu tivesse Ai A motinha tá como se eu tivesse Andando nela Ué Ah não Tem que passar a marcha aqui, ó Aí pronto Bora Ó o chalé ali, galera Ó, vambora Vamos lá no chalé? No chalé a gente pega, galera A armadilha de peixe Que é pra você pescar E ficar levando o peixe pra tua avó É... Você pega também O barril de juju E pega o bulezinho de fazer café Beleza? Aí se tem mais alguma outra coisa Eu não lembro Aí galera Estamos chegando aqui no chalé Aí pra quem não sabe E aqui no chalé Você Além do balde de juju Você pega também O bulezinho, né? De café Pega a armadilha pra peixe, né? Armadilha pra peixe lá É importante Além de você Poder fazer Pescar peixe Pra poder se alimentar, né? Você também Leva lá pra Pra nossa avó E em troca Ela dá dinheiro pra gente Então Bora Bora pegar ali, galera Os negócios Mas pera aí Vou colocar o barco aqui pra trás Tomar cuidado Porque dependendo da forma Que você Empurrar o barco Você pode Pode cair as coisas Na água, viu? O barco ali Já tá cheio de coisa Churrasqueirinha O balde de juju tá ali já Tô vendo Aqui Daqui Eu já vou colocar Galera A água Já Vamos já Colocar os ingredientes Que aí daqui Já vai Fermentando Até lá Você pode usar A água mesmo Do lago Aqui, ó Usar a água Do lago mesmo Aí, ó Vamos ver aqui Os ingredientes Nossa Beleza Vamos colocar aqui Os açúcar Então Seis açúcar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Beleza E Dois fermentos Aí Tampa Pronto Agora é só deixar Que ele vai fermentar Aí Vamos colocar aqui Tomar todo cuidado Porque No momento Que a gente estiver indo Pode ser que caia Aí temos aqui A armadilha de peixe E aqui dentro Tem o Bolozinho de café Bolozinho de café Com a canequinha Ali Eu vou deixar aqui Galera Porque se eu for levar Esse montoeiro De coisa no barco Pode ser que a gente Tenha algum problema Deixa essas coisas Aí O objetivo mesmo Foi só Pegar aqui O O Kyuju Vambora Ó Já começou a fermentar Hein Bora Aí pra voltar É fácil Galera É só a gente Ir naquela direção Ali A gente mora bem No meio Ali Daquela Daquela parte Aí pessoal Estamos chegando já É isso aí mano Estamos aqui já Com o que o Ju Agora falta só Ficar pronto E A gente vai vender Com a quantidade de garrafa Que a gente tem mesmo É o que temos lá Então A gente vai vender Daquela forma Beleza Beleza Tá fechada ali Não tem problema Desengata o barco E Vambora Aí É melhor pegar a moto E colocar ela Apontada ali Pra cima Porque Pode dar algum B.O. Aí Vamos colocar aqui O galão Que eu vou levar Na mão E bora Nossa mano A moto A moto não leva Esse negócio Não A moto não leva Isso aqui Galera Eu acho que não vai levar Nem isso aqui Também Acredito que não vai levar Nem isso aqui Galera Só vamos saber Colocando aqui O negócio parece que é pesado Parece não É né É óbvio que é pesado Olha aí Nem adianta Vou ter que ir Um por vez É melhor do que Trazer A pé Os dois É isso aí É só colocar lá Com delicadeza E Vambora Vou pegar aqui Agora A gasolina Eita Quase Não deu Vamos de novo Agora Agora foi Aí galera Depois só vai faltar Pegar a armadilha Lá E o Bully Não Deixa essa moto Aqui Porque Vocês já devem saber A moto é possuída Aí galera Vamos colocar aqui O galão Deixar aqui Guardado Deixa aqui No lugar dele E Tá aqui o Kiju Aqui tá fermentando Vai demorar aqui Em torno de uns Três dias Quando ele parar De fermentar Quando ele parar De ficar borbulhando Assim Vocês tão ouvindo Aí É só levar lá No Bebum Tá Eu vou fazer um vídeo Da gente ir lá Vender pro cara Lá Essa aqui é a nossa Cevada Né É isso aí Então galera Esse vídeo vai ficar por aqui Né Esse vídeo foi Basicamente uma dica Aí pra você Quando você iniciar Você vai de barco Lá pra cidade É muito mais fácil Galera Você faz muita coisa Na viagem Só né Já que no barco Cabe lá Bastante coisa Tá aqui o nosso carrinho Né Ainda não iniciei A montagem Quero fazer a montagem É Separar os vídeos Né Específico E só pra montagem Já que é uma parte Que é Que é bem Que a galera Geralmente tem muita dúvida É Então é isso aí Beleza Quero agradecer Muito obrigado Pela força E pelo feedback Que vocês estão dando É Não perca os próximos vídeos Se não for inscrito Se inscreva no canal Beleza E não se esqueça Também É Vejam a descrição Tá galera Tem informações aí Talvez Você possa Talvez E vocês podem Se interessar Beleza Então Falou Fico com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau